Bom, gente, nós paramos, então, nessa parte aqui do nosso vlog, nosso último vlog. Eu já tinha terminado já a base, né? Agora falta a finalização, que é a finalização do bico russo, falta a orelha, falta o laço, falta muita coisa ainda. Então, tem muito trabalho pela frente. Então, vamos comigo nesse vlog maravilhoso de lindezas? Ó, então, já finalizei aqui eles todos, já fiz o biquinho de todos, tá? Agora, gente, já vou partir pras orelhinhas, pronto, saiu, pras orelhinhas, tá bom? E eu vou produzir também em grande escala. Gente, já fiz as orelhas, vou contar aqui com vocês. Esse é de um tapete, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, aqui, já é de dois joguinhos. É? Dois joguinhos? Eu acho que eu fiz a mais até. Não, tá certo. Ó, de dois joguinhos, aí, um... Dois. Porque esse daqui é o joguinho de duas peças, o vermelho, tá? Então, gente, aqui eu fiz cinco carreiras, já vê. Uma, duas, três, quatro carreiras. Quatro carreirinhas. E eu achei legal. Agora, eu vou confeccionar, começar a confeccionar o laço. E, como vocês estão vendo aí, os laços vão ser coloridos, né? Amarelo, vermelho e lilás. Eu não sei se o meu vermelho vai dar certo. Eu vou mostrar pra vocês a quantidade de vermelho que eu tenho. Olha a quantidade de vermelho que eu tenho. Tudo oito, tá? Número oito. Tem esse aqui e esse aqui. Esse daqui era uma sobrinha e esse daqui é do que eu tava fazendo mesmo, tá? E, adivinha, gente, já tá... Não é que tá acabando, meus barbantes. Vou lá mostrar pra vocês. Já tá quase na hora de comprar. Ó, não é que tá acabando, mas já tem sobrinhas. Não liguem com a minha bagunça, viu, gente? É assim mesmo. Onde tem bagunça, há uma pessoa trabalhando, um artesano. Ó, tem assim, ó, sobrinhas, entendeu? E aqui já vai tá lugar vagos, né? Apesar que tá ali alguns, mas já vai virar sobrinha também, né? Sobrinhas, sobrinha, sobrinhas lá em cima. Então, eu vou... Confeccionar... E verdade, hein, gente? Eu tenho... Pra não dizer que eu tenho um tapete com sobras, Eu tenho um tapete com sobras só Que sobrou. Porque vende muito rápido. Então, eu vou... Depois dessa coleção aqui, eu já vou trabalhar com sobrinhas Pra desocupar o espaço. Ai, tem uma azul lá que eu nem mostrei pra vocês. Pra desocupar o espaço, né? Pra eu já comprar mais barbantes. Pra não tá, assim, com desfalque na prateleira. Tá bom? E tem muita coisa pra produzir. Gente do céu! Muita coisa pra produzir. Jogo de banheiro, eu só tenho um. Saiu todos, quase todos, né? Ficou um só. E... Jogo de cozinha, dá pra aguentar. Tem dois aí. Vou fazer a coleção de... Jogo de banheiro, já tá fazendo a coleção, né? E... É, isso. Depois eu venho com os coloridão. Então, vamos lá. O que vocês acham? Será que vai dar de fazer laço? Ó, vai ser dois laços. Eu acho que dá. Mas não tenho certeza. E você? Vai, comenta aí. Que aí, depois, eu venho trazer aqui pra vocês. É... Falando se... Deu de fazer ou não. Aí você comenta. Ah, errei. Igual aquela outra vez que eu falei, tá bom? Outra vez que eu fiz também. Tipo, se você falar assim. Não vai dar. E aí, dá. Você vai falar, ah, errei. Ou vai dar e aí não dá. Entendeu? Entendeu? Entenderam, né? Gente, ó. E deu pra fazer, ó. Os dois quadradinhos pra fazer o lacinho. E, ó. Ainda tem mais um desse aqui que vai dar pra fazer essa parte que a gente segura assim, né? E aí, tá dando? Vamos ver. Vamos entender agora a bagunça da pessoa? Vamos? Porque a gente é acostumado a postar as coisas lindas e maravilhosas, né? Aí, quando tá assim, né? Ninguém mostra. Mas pra ficar bonito, tem que ficar feio primeiro. Vamos lá. Vou separar. Isso daqui, gente. Ele é aquele tipo... Aquele... Eu vou nomear os negócios aqui que nem... É... Não é o nome igual eu tô falando, tá bom? Eu vou dar nome aos boi aqui. Isso aqui é tipo aquela prisilinha que prende assim pro laço ficar bonitinho. Vocês vão entender. Aí, eu fiz um lilás, né? Três no lilás. Três no amarelo. Aí, eu fiz dois no vermelho, porque eu só tenho dois tapetes vermelhos. Ele... Gente, não é econômico, é prático, né? Que fala... Eu falei no outro vlog, né? No vlog de início. Se você ainda não assistiu, vou deixar pra você aqui o link aqui embaixo, pra você assistir primeiro aquele vídeo e depois vir olhar esse daqui, porque senão você não vai entender bolufas. Aí, ó. Esse é o laço, tá? Parece que tá pequenininho, mas é porque não tá finalizado, tá? Ó, então fiz três no lilás. E eu fiz também três no amarelo e dois no vermelho, tá bom? Ó, cores maravilindas, né, gente? Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o preto em volta de tudo, né? Com pontos baixos, baixos... É, pontos baixos, tá bom? Isso aqui... Ah, isso aqui, gente, ó. Quando a gente faz assim... E deixa eu ver se eu consigo com a mão só. Eita, a pessoa tem que ser... É mais ou menos isso. Entenderam, né? Entenderam, né? Aí, eu vim falar também uma coisa pra vocês, porque esse vídeo tá em tempo real, gente. Esse vídeo eu tô gravando hoje pra amanhã de manhã, às 5 da manhã. Tá aí no canal pra vocês. E aí, eu já tinha soltado a primeira parte e vi que vocês ainda estão perguntando algumas coisas, assim, que é muito aleatório, gente. Tipo assim, é muito de artesã pra artesã. Jack, quanto tempo... Só que assim, é... Eu entendi o que vocês estão perguntando, tá? Então, eu vou responder nesse vídeo aqui. Jack, quanto tempo você leva pra fazer um jogo desse? Quanto tempo você tá levando pra fazer? Ah, porque eu queria fazer o meu cálculo aqui. Tá, gente? Eu sou uma pessoa, você é outra pessoa. Gente, eu tô só explicando, viu? Não assim, eu... Eu tento ser delicada ao possível nas minhas explicações pra ninguém ficar falando que eu sou ignorante, tá? Porque já apareceu um bocado de gente falando isso. Mas não, eu tô repetindo o que eu já falei várias vezes e o que é certo, porque eu não posso vir aqui falar pra você assim, ó. Olha, amiga, eu fiz ele em um dia e meio. Então, você tem que calcular a sua hora trabalhada de um dia e meio. Eu não posso falar isso. Por quê? Eu posso ter demorado um dia e meio. Você pode demorar pra fazer esse joguinho. O joguinho, gente. A pessoa perguntou do... Tipo assim, três peças, né? Eu posso ter demorado um dia e meio. E você pode demorar uma semana pra fazer. Então, isso é de artesã pra artesã. Tem gente que faz em um dia esse jogo rapidinho, né? Não sei como consegue, mas consegue, gente. Tem gente que é uma maquininha. E eu não posso falar assim pra vocês se basearem no meu dia trabalhado, tá? Se baseiem nos seus. Ah, eu tenho que fazer? Então, faz. Faz e se baseia no seu. Vai fazendo um cálculo. É muito bom a gente fazer pronta entrega por isso. Porque você começa a fazer os trabalhos que as suas clientes sempre pedem. E aí, você começa a calcular. Ah, Jaque, mas eu não fico o dia inteiro no crochê. Tá? Então, calcula. Ó, eu fiquei, então, de uma hora até duas e meia no crochê. Anota no caderninho. E vai indo. Vai depois, no final, você calcula tudo, tá? É bem simples, tá bom? Então, eu não posso fazer o seu cálculo. É o seu trabalho, é o seu tempo trabalhado, é o seu material, é a sua dificuldade, tá? Tem tudo isso envolvido, tá bom? E aqui, como eu já tenho a noção de quantos dias eu consigo fazer um joguinho desse, eu já tô fazendo em grande escala. Caso você queira fazer a coleção como eu, te aconselho a fazer a peça piloto. O que é a peça piloto? A peça piloto é um trabalho. É assim, você fazer, em vez de fazer assim, em grande escala, faz um só. Exemplo, eu vou fazer, então, um lilás, tá bom? Então, eu vou fazer o rostinho e já vou fazer a parte em lilás e já vou fazer tudo, entendeu? Já vou fazer tudo em três peças, tá? Não nessa quantidade, tá? Em três peças. E o que você vai fazer? Você vai calcular quanto tempo você gastou pra fazer cada um desses aqui, tá bom? E depois você vai colocar o teu preço, tá? Então, eu sei que vocês estão curiosos e curiosos pra saber, já que por quanto que você vai vender. Mas, gente, eu só vou falar aqui no final do vlog. Esse é o segundo vlog que vocês estão assistindo, tá? E aí tem o terceiro que vai ser o último vlog que eu vou estar mostrando pra vocês. Vou tentar ao máximo explicar muita coisa. Então, se você tem uma dúvida, você coloca aí embaixo, assim, nos comentários, ó. No próximo vídeo, você pode falar tal coisa? No próximo vídeo, você pode falar tal coisa? Aí, vocês falaram assim pra mim também, já que faz passo a passo com o fio 8? Gente, eu não faço passo a passo aqui no canal e não sou ignorante por isso. Já me falaram, aí você é ignorante e não faz passo a passo. Não, eu não sou ignorante, eu ainda ajudo, porque o meu vlog é mostrando o que eu tô fazendo e de qual vídeo aula eu tô tirando e ainda coloco o link embaixo. Então, eu tô ajudando você a ir lá, né, não precisar tá procurando o vídeo e tô ajudando também a pessoa que confeccionou o vídeo pra você, tá? E, tipo assim, falaram pra mim fazer o passo a passo no fio 8, qual é a diferença e tal. Gente, a diferença é pouca, né? É muito pouca. Você vai ter que ir medindo a sua peça. Igual essa daqui, ó, ela fica um pouco menor, tá vendo? Pra mim, não sei pra você, mas pra mim, quando você vai fazer no fio 8, é só você diminuir uma carreira, tá? Caso aqui, eu não diminuí, eu fiz a quantidade certa, né, correta. E fui, gente. Gente, é assim, você vai ter que fazer com o fio 8, se você quiser o seu tapete num tamanho padrão que sempre você fez, você vai ter que usar a fita métrica, tá? Sempre estar com a fita métrica aí do teu lado. Exemplo, ai, já deu 65 centímetros o meu tapete. Vou colocar a fita aqui pra vocês entenderem, que tem gente que não sabe. É, deu 65 centímetros, então, o meu tapete. Ai, então já tá na hora, tipo assim, se o seu tapete for 70 centímetros igual o meu, ai, então já tá na hora de você parar e fazer o bico, tá? Ah, já tá com 55, o meu tapete tem 65, então já tá na hora de você parar e fazer o bico. Caso o bico seja aquele bico russo. Caso não seja, você vai pegar a sua fitinha métrica e medir o tamanho do seu bico normal em outro tapete aí que você tenha. E aí, quando você chegar em um certo tamanho do tapete, você vai medir, vai falar assim, ah, esse tamanho já tá bom, já vou começar o bico. Entenderam? Tá, gente? Vamos lá, então, na produção, porque a pessoa aqui fala demais, mas é necessário, tá? Porque senão vocês ficam com muitas dúvidas. Pronto, eu coloquei as bordinhas em preto, tá? E aí, ó, nessas aqui eu sempre deixo assim, ó, um cordão pra fazer a costura, tá bom? E aqui ficaram as bolinhas, eu fiz com o cru, tá? Que eu tinha o cru aí perdido na vida. E aí, eu fiz com o cru pra fazer as pintinhas, as bolinhas assim. Eu vou fazer o lacinho, e aí eu já vou finalizar aqui com vocês a segunda parte do nosso vlog, nossa mega produção, tá bom, gente? Que amanhã eu já termino. Aí, sexta-feira não vai ter, gente, não vai ter vídeo de... Da vendinha, tá? Não vai ter, porque não teve sexta passada e nem domingo, tá? Aqui em frente de casa, tá bom? Aí, essa sexta eu gravo pra postar na próxima sexta-feira pra vocês, tá bom? E aí, vamos lá, então. Recado dado, só quem assistiu esse vídeo aqui vai saber. Prontinho, que lindo, maravilhoso! Olha, gente, de cima não é bonito, né? Olha que lindo! Tá um pouquinho tortinho, tem que arrumar? Tem que arrumar, esticar um pouquinho, posicionar, arrematar, tem tudo isso, né? Mas o nosso vlog vai ficando por aqui. Vocês vão me perguntar já que as bolinhas você colocou com o quê? Cola quente, gente. Eu consigo me adaptar muito bem com cola quente. Tem uma cliente que tem o tapete da Minnie lá na casa dela. Tem quantos anos, amor, que a Thames comprou com esse tapete da Minnie lá? Foi o meu segundo... É, a minha primeira encomenda... Não, segunda encomenda. Ah, deve ter dois anos, já, um ano e pouco. Os dois. Não, acho que dois anos mesmo, porque dois anos eu tenho meu canal e eu já tinha... Já tava com o meu crochê. Então, dois anos, gente, e nunca saiu, tá? E eu consigo me adaptar melhor com ela do que com o fio de seda, tá? Aí você vê aí com o que você consegue se adaptar, tá bom? E agora eu vou arrematar e vou posicionar e também posicionar com a cola quente em cima da cabeça da Minnie e tal. E depois fazer a costura. Então, se você quer ver a continuação desse vídeo, fique aqui, se inscreva no canal, curta meu vídeo pra aparecer o próximo vídeo pra você, tá bom? Então, fique aí no aguardo. Um beijão e até o próximo vídeo. Um beijão e até o próximo vídeo.